Aqui meus amigos, a hidroponia que a gente começou, aonde que a gente aprendeu a trabalhar com hidroponia, esses aqui são os canos azuis, eu plantei uma bancada dela aqui de alface, olha para vocês verem como que está bonita, as alfaces estão bem desenvolvidas, na parte de cima que é o berçário pessoal, eu plantei coentinho, porque esse coentinho aqui, dá para encolher ele aqui no berçário mesmo, não precisa eu descer ele para outra bancada, a bomba acabou de ligar, acabou de injetar aí a nossa solução, a bomba ligou, mas aí como eu estou falando para vocês, é o seguinte, esse coentinho aqui, eu já colho ele aqui, eu não preciso descer ele para a bancada final, a hora que eu estiver mais ou menos aqui assim, desse tamanho, eu já estou vendendo ele já, já coloco ele na cebolinha, agora se eu for deixar ele para poder vender só o coentinho, eu tenho que esperar ficar um pouco maior, aqui pessoal, tem mais um pedacinho de alface que eu plantei aqui, eu colhi alface aqui nessa bancada, era toda alface, aí eu colhi, essa daqui era mais nova, vou deixar aí para colher a semana que vem, mais ou menos, final da semana que vem, a gente vai estar colhendo, e aqui é o que eu falei para vocês, é a salsa, eu faço a mudinha lá no outro berçário lá, e depois eu trago ela para cá, olha para vocês verem como é que está o enraizamento da salsa, olha como que está bonito, por que eu traço para cá pessoal, porque esse cano, ele é mais fundo e a salsa, como eu quero que ela cresça mais, esse aqui dá mais estabilidade na salsa, então eu prefiro plantar a salsa aqui, que aqui ela pode se desenvolver e ficar grande, né, olha como que está bonita a nossa salsa aí ó, né, olha como que está a folhagem da salsa, está verdinha, bonita, não tem praga nenhuma, aqui a gente vai estar plantando o sábado mais coentinho, porque aquele dali eu plantei ele, eu plantei esse coentinho aqui segunda-feira, né, aí eu já quero plantar esse aqui no sábado, para dar uma diferença, né pessoal, para não ficar, chegar tudo na mesma época, nessa parte daqui, eu dei uma podada naqueles pés de hortelã, para quem vê aí nossos vídeos aqui, isso aqui era só hortelã, aí eu vendi a hortelã e acabei limpando um pouquinho a hortelã aqui, porque estava enchendo muito os canos, e aí atrapalhava descer a solução, então, o que é que eu fiz? Eu acabei que, é, limpando aqui os canos, para que pudesse vir uma nova, uma nova fase aqui de hortelã, como vocês estão vendo, a hortelã está muito bonita, para vocês ver, está muito linda, né, mas é isso aí pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, e vou estar mostrando para vocês aqui um outro local que eu vou estar plantando agora, né, aí para a gente finalizar o nosso vídeo. Então, meus amigos, aqui eu vou estar fazendo alguns canteiros, por conta da nossa hidroponia não está aguentando, né, manter aí a quantidade que a gente vai conseguindo, as vendas nossas, né, está melhorando, está chegando uma época boa aí, para vender eu vou fazer uns canteiros aqui de cebolinha, né, vou plantar a cebolinha aqui, vou plantar algumas outras hortaliças aqui no chão, até mesmo alface, vou colocar um canteirão desse aqui para alface, vou fazer mais uns canteiros aqui, vai dar quatro canteiros aqui, e aí a gente vai fazer uma plantaçãozinha aqui no chão, cobrir com sombrite, aqui do lado da hidroponia, colocar umas lâmpadas, né, para a gente poder estar trabalhando aqui. E aqui do lado, está a minha plantaçãozinha de couve, que eu já mostrei para vocês aí nos vídeos, está precisando dar uma limpada, e eu vou estar limpando ela aí amanhã, se Deus quiser, vou estar começando a limpar essa escova aqui. E a parte de baixo aqui, pessoal, é onde é que eu faço a plantação de milho, mas depois eu vou estar mostrando para vocês aí a minha plantação de milho. Então é isso aí, pessoal, eu só quero agradecer a cada um de vocês aí, e conto com você para deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né, e fiquem com Deus, um forte abraço para cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Valeu!